Opa, opa, fala tudo tranquilo, Romar voltando com mais um vídeo de Nioh, esse vídeo são duas missões secundárias, retirada desesperada e a determinação de... Broda, são missões até rápidas cara, eles são de arena e tal, a mais complicada é essa daqui, e vamos lá, vamos lá começar como é que tá meu personagem aqui. Quase a mesma coisa, vamos um full knight agora, uma droga completa lá, e vamos, vamos entrar primeiro aqui na retirada desesperada. Beleza, missão secundária, não tem Kodama. Kodama, o nome do Kodama, o Kodama é um dos que eu queria tirar, porque senão ia ficar três aí, né velho. Já era. Daninho legal, tá tirando daninho razoável, razoável, hein. Só que eu vou usar Vendaval, tá. Usar Vendaval, prefiro Vendaval. É o Vendaval, que é essa, essa habilidade aqui, ó. Olha, tinha mais um aqui ainda, hein, velho. Ó, peguei, peguei. Cara, não tem conversa aqui. Logo na barriga. Logo é hit kill. Acabou munição, não comprei no ferreiro, vacileiro. Aff. Ele é da puta, velho. Esse mapa ou esquema é esses merda desses. Aí. Ó, ele tava de coca, né, eu não tinha nem visto. Ô, cara, vacilo. Tinha mais um aqui, cadê o grandão? Ó, ele aqui. Vai bater não, grandão? Vai dar um? Eu acho que ele tava bugado, hein, velho. Morreu. Cabuloso, cabuloso. Tem mais um ali. Já era. Ele pensou em tirar a espada da bainha. Aí, aqui tem uns difíceis. Vacilei, velho. Devia ter... Se bem que eu tô sem tiro de nada aqui, velho. Tchau. Errou. Na verdade, eu defendi, né? Ele não errou, eu defendi. Bom, pra mim... Pra mim, tinha uns bichos mais difíceis aqui, velho. Sinceramente. Deve ser na próxima arena. Ah, é aqui. Ó. É aqui. É aqui. Explode aí, explode aí. Aê. Aê. Não precisa também apelar, hein, velho. Aê. Aê. Que isso. Quase que eu fui pras trevas. Quase que eu fui pras trevas. Olha, tá vivo ainda. Caralho. Esses são os dois inimigos mais difíceis que tem nessa... Nessa etapa aqui. Cadê o santuário, memória? Pra ter um santuário aqui, velho. Tô preocupado. Ah, sim. Vai estar o Lee aqui, né? Olha lá. Aê. O santuário. Senão não mora. O esquema, cara. Eu tenho que colocar aqui um... Um esquema de veneno aqui. Envenenado, paralisante. Fogo. Olha, o pó de veneno eu vou usar. A pílula de força tá lá já. O pó de veneno. Estilo Iga. Beleza. Vou usar o veneno aqui. Nossa, só tenho um elixir de reserva. Vamos trocar aqui a... A benção de Kodama aqui. É. Curandeiro. Pra dropar esses elixir aqui. Beleza. Vamos prosseguir. Vai ser uma arenazinha assim... Meio desagradável, cara. Porque tem... Tem vários bichos com canhão. Vou ver aqui, senão. Um canhão de mão, cara. Vamos usar o... Não era pra ter o outro aqui, cara. Não era pra ter o outro aqui, cara. Um... É. Nem... Nem precisa usar o veneno. Ai, 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 ai! O machado machuca, meu irmão. Olá, meu irmão. Eu não vou deixar o demônio vermelho. Vamos concluir a missão. Eu não vou deixar o demônio vermelho. Eu não vou deixar o demônio vermelho. Nossas recompensas aqui. Os textos antigos. Vamos para a segunda, que é a Determinação de Kuroda. Essa aqui é um pouquinho mais punk. Tem até um Ryoki. Aquele segundo boss do jogo. A primeira missão depois do tutorial. E o mais difícil são os dois passarinhos que aparecem. Véi, véi, véi. Vamo lá, vamo entrar. Tá aqui. A gente vai passar por um monte de... O que eu acho que você tem a missão? A gente vai passar por um monte de... Mas você tem que fazer o caminho. O que eu acho que é isso? Cara, será que eu entrei na missão certa? É, entrei, entrei. Pensei que eu tinha entrado na missão errada. Olha aqui ó. Tem item ali em cima Eu não sabia, vamos voltar, vamos pegar lá Opa, invadi a arena já Vacilo Burro Vem da Val, vem da Val Caralho, nem se mexeu com os combos Siga esses filha da puta Só sente a porrada Agora vai vir os dois Passar croca Mas a gente faz o seguinte, já taca um Poison nele lá Fica aí no Poison Fica aí no Poison Tenta debulhar logo de uma vez Ó, veio o outro Ó Mas aquele lá já tá quase morto Morre, morre, morre Morreu, agora é mais tranquilo, né Agora é só um passarinho Hum, que merda Errei Ô, caralho Falta morrer pra um só Ah, meu Deus Não vou morrer, não vou morrer Concentração Pró Filha da puta Bem com calma Que é pra não Dá merda Calma, com calma Tá aqui, parado Meu irmão Agora vem o mais complicado Ó ele aí A gente faz um apelhação nele, né Véi, véi, véi A gente fez um apelhação nele, né Já, as minhas Você que fez um apelhação nele, né A gente fez um apelhação nele, né Véi, véi, véi Caralho, olha o dano. Então aí, missão concluída. Pô, ficou um item ali, mas cara, pelo amor de Deus, fui desse também, né? Olha lá, ficou bem ali em cima da torre o molde. Vamos finalizar. Nossas recompensas, ganhamos esse chapéu horrível, esse cabuto horrível. É feio, menino, feio, 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 cara, esse chapéu. Agora só falta aqui a fonte do mal, a missão principal, né? Vamos entrar nela, vamos entrar. Vamos entrar nela, vamos entrar. Vamos entrar nela, vamos entrar nela. Vamos entrar nela. Vamos entrar nela. Então tá aí o início da missão 618 mil, dá pra subir quantos níveis aqui? Cara acho que também vou colocar o 40 aqui mas é muito provavelmente não vai adiantar muita coisa, essa aqui vai ser minha última missão com a katana dupla, acredito eu, dois títulos que eu tenho, tem um 2-1 de ouro, eu comecei a colocar na regeneração de elixir aqui, dá dó de parar de colocar, eu vou colocar ouro ganho, pronto. Poder de Nungitsu A gente bota o elixir, pronto Aqui redução de dano elemental, importante, legal, e combate com o Bacopi Okai, ótimo Beleza Tá aqui, 769 katana, katana dupla 540, lança 800, passou, falta duas armas, magia e a destreza, o ninja Então eu vou fazer o machado no próximo, que o machado é bem bruto, eu acho que dá pra fazer até o final de todas as missões, dá pra fazer pelo menos as armas aqui, a Kusarigama também dá pra fazer Enfim, essa aqui vai ser a última missão de katana dupla então, aí a gente pula por um machadão no próximo, não no próximo vídeo tá, quando a gente terminar essa missão aqui O vídeo vai ficar por aqui, ficou um pouquinho menor esse vídeo, coloquei as duas missões secundárias que tinha, vai habilitar mais missão secundária, mas problema não E também tem uns treinamentos lá pra gente pegar as magias arcanas Deixa seu comentário aí, não se esquece de se inscrever no canal, obrigado a todos que acompanham aí a série de Nyo, deixa like, deixa comentário, enfim, assiste todo mundo, beleza? E então, até a próxima, até o próximo vídeo de Nyo, abração, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri